O Windows 11 chegou e a gente como boa cadelinha de tecnologia, novas tecnologias e do Windows a gente vai testar, beleza? Demorou, tá aqui dentro do Spendive e vamos instalar, vamos ver como que essa primeira semana aí do sistema da Microsoft se comporta. Vida, não tá bonito? O que que tá bonito? O Windows. Tá bonito? Tá. Obrigado. Vida, vem ver de novo. Olha como que tá lindão. Tá mesmo. Fala tá mesmo pra cá. Tá mesmo. Obrigado. Enfim, galera, estamos aqui agora então pra conferir o Windows 11. Acabou de fazer o lançamento. Na verdade agora pra vocês já fazem mais de uma semana, então vai ter toda essa análise, primeira impressão da primeira semana de Windows 11. Acabei de fazer a instalação barra update e já tô aqui na tela com vocês pra gente apreciar juntos o quão bonito ficou, acho que o pontapé, sei lá, o mais forte aqui do Windows 11. Acho que acaba sendo o visual, o layout e já vamos aqui juntos configurar o meu Windows 11 com vocês. Muito bem, pessoal. Estamos aqui então agora alguns dias já testando o Windows 11 e vamos lá. Vamos trazer alguns pareceres com as minhas opiniões, as coisas que eu gostei no Windows 11, algumas curiosidades e as minhas indicações pra começo de conversa. Eu já super indico o Windows 11. Eu achei que ficou muito legal. Teve mudanças sutis, se a gente for analisar, mas que ficaram show de bola. Então, pra quem já usava o Windows 10, vale a pena o upgrade, ficar atento aí se você atende os requisitos. A maioria dos computadores dos últimos 5 anos é pra atender os requisitos tranquilamente. Vamos pra cá, pra tela. E acho que o primeiro ponto que eu quero falar, além de visual, que eu vou falar isso no decorrer, é o clique com o botão direito do mouse. Ele ficou mais sucinto também, de uma forma, digamos assim, mais resumida com as principais coisas que a gente pode utilizar. Vocês podem observar aqui. Ainda tem as opções antigas, através do mostrar mais opções. Você clica e você vê as opções antigas, digamos assim, que tinha no Windows 10, que era o que a gente estava acostumado. Tá um visual mais gostoso, né? Pode ver que ele tá um visual já, além das bordas arredondadas, assim como em todas as janelas e menus, submenus, janelas, pop-ups, enfim. Tá esse visual mais transparentinho, translúcido aqui, né? São as opções mais recorrentes, que a gente mais utiliza, já fica mais prático, sabe? De mais utilidade no Windows, assim, com a interface e tudo mais. Então, eu achei que ficou bastante legal aqui, o Exibir mostra como que a gente vai exibir. Partindo desse princípio, eu já falo aqui no Explorer, o navegador do Windows 11, do Windows, né, em si. Achei que foi uma coisa que eu estranhei a princípio, porque eu era aquele cara que gostava de deixar a barra aqui, a barra do Explorer, bem completa, com todas as ferramentas. Às vezes eu deixava ela, tipo, ela expandida. E aqui a gente vê que ela tá bem sucinta. Não temos a opção de expandir. Mas também tá o basicão aqui. No visualizar, a gente tem as coisas que a gente pode precisar aqui, tipo, visualizar de alguma outra forma. Ou não mostrar, que é algo que eu gosto, que é o painel de visualização. Que é o que tá aqui do lado. Pra gente ver, geralmente, quando a gente clica em imagem, vamos abrir aqui, por exemplo, essa da pasta. Aí você clica na imagem, você já visualiza facilmente. Principalmente quando você, às vezes, vai visualizar um documento PDF, também já é. Dependendo se você tá com o pacote Office original, tudo integrado de acordo com o Windows, você consegue fazer a leitura até de documento Word, Excel, PowerPoint, tudo por essa pré-visualização aqui na direita. Eu acho que isso é muito legal. E, como eu falei, os menus ali estão muito mais práticos e diretos. Então, eu acho que foi um grande ganho. Eles fizeram um aprimoramento. Como eu falei, sutil, mas de uma forma mais prática. Tudo que é prático já tá mais de fácil acesso, entendeu? Outro tópico que a gente pode ir, que eu gostei pra caramba, aí a gente teria que ir escrever alguma coisa. Tem a opção da gente habilitar, já nas opções de teclado, algo muito parecido com o que a gente tem nos smartphones, Android, iPhone, tablets, enfim, que é o corretor ortográfico e as sugestões. Por exemplo, ó, a partir do momento que eu já vou digitando, ele já vai sugerindo, sugere os emojis também. E, então, sabe, se aproximou muito do que está em grande tendência. Eu vejo que é o mobile, que é essa interface mais prática, né? Então, além de ter o corretor, tem já essas sugestões que a gente pode habilitar. Vou até mostrar aqui pra vocês como que é de fácil acesso. Vou clicar Windows, teclado. A gente vai ter diversas opções aqui. Vamos aqui. Editar opções de idioma e teclado. A gente vai ter aqui em digitação as opções aqui, ó. Mostrar sugestões de texto ou digitar teclado físico, que é isso. Senão, isso seria algo que apareceria quando você digitasse no teclado virtual. E é algo que, né, falei? É sutil, é algo que a gente já está acostumado, mas é uma forma de integrar ainda mais, de tornar prático. A gente está acostumado com isso agora, com esse mundo mobile, é pra não diferenciar tanto. Uma outra coisa que já tinha no Windows, é através dos atalhos. Windows mais ponto. Ele aparece as sugestões já de emoji. Você insere emojis através desses atalhos. E tá, muito prático, já que já estão os mais usados. Mas, a grande diferença que veio aqui no Windows 11, novamente fazendo essa integração, que agora a gente tem nos smartphones de fácil acesso, são os GIFs, que eu achei muito legal. Então, já tem os GIFs aqui. Você pode simplesmente pesquisar. Vamos lá, você digita qualquer coisa. Ele sugere tantos emojis. Digitei aqui, computador. E ele já parece que sugere os GIFs. Algumas outras coisas. A pontuação em geral. Tem muitas coisas que não tem fácil acesso no teclado em si. Alguns pontos, que nem aqui. Aqui temos graus Celsius, graus Fahrenheit. Já o símbolo em si. Em vez de você digitar a bolinha de grau, ele já tem aqui. Você digitou em dois pontos, você vai ter já todas essas simbologias. Eu achei que ficou muito prático, muito legal. O símbolo de vezes, de multiplicação, de divisão, subtração, adição. E, de uma forma mais prática também, através desse Windows ponto, ele está trazendo o histórico de área de transferência, que antes era acessado por Windows V. A gente conhece muito o Ctrl C, Ctrl V, né? Que a gente copia com o Ctrl C e cola com o Ctrl V. Desde o Windows 10 também, a gente apertava o Windows mais V e a gente acessava o histórico de transferência. Então, tudo que a gente já tinha copiado, sei lá, você copiou uma coisa num documento, depois, a partir do momento que você copiava outro, ele já substituía a coisa que você tinha copiado. Mas, no histórico, aparece tudo aqui. Tudo que você copiou. Quer ver? Vou fazer um teste. Pegar uma coisa que o Tavão acabou de colocar aqui. Copia, cola. Vamos lá, vamos copiar isso aqui, Ctrl C. Colei aqui em cima. A partir do momento que eu dou o Windows ponto, histórico de transferência, eu tenho tanto o K que eu colei, tanto esse Olá K que eu acabei de copiar. Então, eu posso colar qualquer um dos dois e não só a última coisa. Isso, que nem eu falei, já era possível através do Windows mais V. Ele já aparece essa área de transferência. Agora, já está tudo inserido através desse Windows ponto. Uma forma de atalho muito mais prática, que nem eu falei. Assemelhando-se também aos meios práticos dos smartphones, tornando tudo mais intuitivo também. Acho que intuitivo é uma palavra muito legal também para a gente utilizar aqui. Outro canto também que já era possível no Windows, você redimensionar cada janela. Pode ver que, assim como eu jogo cada janela, ela ocupa, digamos assim, um certo espaço. Ela falando, ó, aqui eu quero ocupar esse cantinho. Ele já sugere todas as outras coisas que eu tenho aberto para ocupar uma das outras partes. Não preciso aceitar. Mas, através do botão aqui também, ó, você pode ver o botão de maximizar, restaurar. Ele já aparece as opções de como você vai dividir a sua janela. Ó, eu quero que ela fique metade aqui. Ela já fica e já sugere para você selecionar alguma das outras coisas para ocupar a outra metade. Ou, enfim, eu posso vir aqui, eu quero dividir aqui. Ó, eu já escolho onde ela vai e divido certinho como que vai ficar. Enfim, galera, é algo que eu sinceramente gostei. Que nem eu falei, são mudanças sutis, mas que fazem a diferença, que fazem a gente, sei lá, facilitam a nossa navegação no Windows. Outra coisa que mudou bastante, primeiro, a barra de tarefas aqui, vocês podem ver, se assemelha muito, de uma forma muito mais prática. Já estava, digamos assim, de uma forma um tanto arcaica, aquele menu no canto inferior esquerdo. Lógico que a gente sempre pôde mudar. Sempre também não, mas já há um bom tempo a gente pôde mudar. Tipo, a gente podia colocar a barra de tarefas aqui em cima, podia colocar a barra de tarefas nas laterais. Mas sempre meio que preso ao menu iniciar no cantinho e as janelas abrindo aqui. Agora, isso está centralizado. Muito parecido com o que a gente tem em smartphones, como a gente já vem falando isso. Que é o foco, é o que eles quiseram fazer, se assemelhar, deixar isso mais prático e intuitivo, acessível, integrado com todas as plataformas. Assim como é parecido, por exemplo, com o Dockstation, né? Tipo, no Mac, também já há muito tempo a barra, que no caso é flutuante, né? Também aparece centralizada. Menu iniciar todo aqui. A gente clica. Mudou completamente o menu iniciar novamente. Aparecendo muito com os smartphones. A disposição dos aplicativos. Ainda tem a opção de aparecer todos os aplicativos. Você visualiza todos os aplicativos. Assim como, novamente, está muito parecido com os smartphones. A gente ainda espera, digamos assim, aumentar, digamos, a nossa biblioteca de aplicativos. Com a promessa de a gente conseguir abrir muitos aplicativos que a gente abre em Android. Agora a gente conseguiu abrir através do Windows também. Então, e agora acho que para finalizar a minha fala, a gente já viu o visual, que nem eu falei. Barra de iniciar, tudo isso aqui. Comentamos bastante a respeito disso. Vamos para os widgets. Que fica aqui. Achei que ficou muito legal. Também temos a promessa de mais widgets. E o de clima que a gente já tinha, através de ficar... Isso aqui tudo ficava no menu iniciar. E agora a gente tem uma área exatamente para esses widgets, que a gente pode adicionar mais. Ficam as principais notícias aqui também. De uma forma muito interativa. Você vai escolhendo seus interesses também. Ele meio que vai filtrando o tipo de coisa que vai aparecendo aqui como notícia para você. Mas como eu já falei, o widget de clima é muito legal. De fotos, vai aparecendo as suas fotos recentes. O álbum traz as suas memórias do que aconteceu há um ano atrás. Enfim, o aplicativo de esporte também está muito interessante. O aplicativo não, o widget de esporte também está muito interessante. O widget de proteção para a família, principalmente para quem já... Que nem no meu caso, além do Windows, eu tenho o pacote Office 365. Ele, achei muito interessante para acompanhar esse requisito de proteção da família. Já tem um widget próprio para isso. E sempre que eu clico nesse widget, ele informa a localização dos outros membros da minha família, que estão cadastrados também. Então, cara, no quesito para a família, é algo muito legal. Você quer ter um controle de paz e está muito gostoso. O Windows 11 é 11, não é 10, é 11 mesmo. Vale a pena. Que nem eu falei, não foi feito nenhuma mudança drástica. As mudanças que fizeram, dá para, que nem eu falei, o próprio menu iniciar aqui, a barra de tarefas, dá para a gente voltar para o canto. A maioria dessas mudanças dá para deixar como estava no Windows 10. Mas são algumas mudanças que eu acho que são bem-vindas e vale a pena a gente tentar. E, na verdade, eu acho que facilita, como eu falei, facilita a nossa integração com o smartphone e tudo mais. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Talvez eu tenha falado demais. Realmente me empolguei, gostei de como ficou tudo isso. Diga aí o que vocês acharam, se vocês já fizeram um upgrade ou não para o Windows 11, se vocês pretendem fazer. Quem possui o Windows, né? Quem não possui, diga aí o que achou também. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aí seus comentários, seu like, interagir com a gente. E até a semana que vem, viu? Falou!